Desce aqui, sobe me olhando, me hipnotizando, chamando, já vou Desce aqui, sobe me olhando, me hipnotizando, chamando, já vou Um beijo, um olhado, marcando o pescoço, e com a boca eu tirei sua calcinha Hoje me traga seu pote de ouro, mas somente você se torna bem claro, baby O beck de lado na estante, você guarda o veito Nós dois tá em transe, good bye, totalmente crazy Vivendo a vida no sorriso, eu me sinto bem, me sinto bem De frente pra pra ela tava, eu cheguei como eu não queria nada Moreno lindo, maquiagem de fita, ai que delícia, me apaixonei, então perdi um drink Fiquei tranquilo, esperando a hora certa de medir o seu contato Ideia vai, ideia bem, e você caiu no papo, já foi o primeiro passo Foi mais além do esperar, e ela se encantou na minha simplicidade No olhar, no jeito de trocar ideia Vou deixar no bolão, o plano pra nós dois se encontrar Em meio ao quebra-cabeça, todas as peças se encaixaram Até o mais improvável aconteceu Subiu o morro comigo, conheceu minha quebrada E fomos pra minha bola, para o tal desenrolar Agora sim, chegamos na última página do livro Vai, desce aqui, sobe me olhando Me hipnotizando, chamando de amor Vai, desce aqui, sobe me olhando Me hipnotizando, chamando de amor Sobe me olhando Me hipnotizando, chamando de amor Vai, desce aqui, sobe me olhando Me hipnotizando, chamando de amor Um beijo, um olhado, marcando o pescoço E com a boca eu tirei sua calcinha Hoje me trago seu pó de ouro Mas somente você se tornar bem claro, baby O beck de lado na estante Você guarda o vapor Nós dois tá em transe, good vibe Totalmente crazy Vivendo a vida no sorriso Eu me sinto bem Me sinto bem Não, pera aí Aí cutinho, não foi muito bem assim que começou A gente já pulou pra última página do livro Foi mais ou menos assim, ó De frente pra pra lá, top Eu cheguei como não queria nada Morena linda Maqui é de fita Ai que delícia Me apaixonei Então perdi um drink Fiquei tranquila Esperando a hora certa De pedir o seu contato Ideia vai, ideia bem E você caiu no papo Já foi o primeiro passo Foi mais além do esperado E ela se encontrou na minha simplicidade No olhar, no jeito de trocar ideia O destino volou um plano Pra nós dois se encontrar Em meio ao quebra-cabeça Todas peças se encaixaram Até o mais improvável aconteceu Subiu o morro comigo Conheceu minha quebrada E fomos pra minha bola Para o tal desenrolar Agora sim chegamos na última página do livro Vai, desce aqui Sobe me olhando Me hipnotizando Chamando de amor Vai, desce aqui Sobe me olhando Me hipnotizando Chamando de amor Me hipnotizando Chamando de amor Música Música Música